Salve, salve, galera do canal! Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais um vídeo da série Fake Zord. Este aqui foi bem bacana, a gente tava começando a se empolgar, então tem bastante cal pra vocês verem, tem bastante posicionamento. Foi relativamente bem o jogo, a gente jogou bem, todo mundo jogou bem, foi bem bacana, eu achei super interessante postar esse CF pra vocês, que é quase um CF, vamos dizer assim, a sério, tá? E tem os dois lados. Espero que vocês tirem proveito, vamos voltar e postar os restantes dos Fake Zord que eu tô aqui. E vale lembrar que estes fakes foram gravados antes da atualização do PB, eu sei, é bastante tempo, mas é por isso que vocês estão vendo com a interface antiga e não com a nova, ok? Se você gostou já sabe, like, comenta e compartilha, fica ligado com o canal pra mais vídeos como este, um grande abraço e eu fui! E eu tô até vendo já. Nossa, peraí, segura aí, vou tentar botar os 75h de novo aqui. Subi no casamato, aí tem um. O outro tá... não sei. Tem um lá, eu morri no ar. O outro tá subindo no casamato. Faltou um. Tem mais um. Um bom, um bombe. Não importa muito pra voltar aí. Já voltei. Entra, sortudo. Acho que os dois to com ele lá. Eu troquei os nick, velho, era baixo aí. Tô plantando aqui no ar. Basta plantar um sortudo. Ah, casamato. Casamata um. Vou pro retype. Lô quadrado. Fire in the hall. Peguei aqui. Boa. Boa. Vixeira, entrando no bomb. Bombe, bombe. Entrando no bomb. Passou. Eles tão marcando o padrão. Quando não tomam alguém na B, o do meio sobe. Vamos lá. Vamos passar. Vamos passar. O cara do A. O cara do A chegou atrasado. Só o rumo não. Deixa eu passar. Ai, meu Deus. Peguei um, morri pro da porta. Mais um. Boa. Tem mais uma lixeira. Lixeira da A e casa mata. Puta merda, velho. Eu sou premiado. Voltar que deu ruim aqui, filho. Faltou um posicionamento ali quando a gente dominou a A. A gente ficou tentando pescar as carinhas. Doente que eu fui agora. Eu tomei uma bala tentando passar. Eu vou lá. Vamos tentar dividir. Pescar e conquistar ele. É, a gente dominou a A e não ficou ninguém no meio. Nossa, quase eu dei uma balavarada aqui, moço. Quando aparecer alguém na janela aí, vocês falam, velho. Que eu to com a granada aqui. Na lixeira aí. Dá. Tem alguém na lixeira da A? Tem, tem. Fiz granada aí. Peguei bombilhado. Tem mais um bomb. Peguei a do bomb. Fazer o plant, então. Dá cover aí. Casa mata. Ficou ruim. Ficou ruim demais, casa mata. Ai, droga. Cuidado do meio aí, velho. Vai fular. Fire in the hall. Fire in the hall. Vai ganhar o hold ou o maca. Fire in the hall. Boa. Boa. Vamos fazer um lixeira de caminhão aí. Ok, vamos. Tô caminhão. Tô lixeira. Fire in the hall. Cadê, velho? Vem na lixeira comigo. Casa mata. Fire in the hall. 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 Ah, meu Deus. 600 granadas caindo em todo momento. Arma, Casimiro. Arma, arma. A aposentadoria tá chegando, hein? Deixa o cara com tinta de vida. Nossa senhora. Pô, achei que eu ganhei a cuidar da casa armada, velho. Cara, caiu no mínimo oito granadas na lixeira. Não sei como. Ah, é porque... Mas dá pra ter dividido, velho. Teve bugada a nossa também. Deixeira e canela. Teve granada bugada a nossa. Só a lixeira também. Só a minha foi três. Eu buguei uma lá também. Aparece comigo aqui, seu time. Tem quadrado, viu, Maca? Deixa eu fazer granada. Deixa eu fazer granada. Tem quadrado, cuidado. Pô, é granada no quadrado, então. Fire in the hall. 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 Já fiz, já. Fire in the hall. Errei a minha, acertei no filme. Merda. Vou subir. Muito rapaz da lixeira, velho. Vem no casamato. Sobe, pega aí, pega aí, pega aí. Tem caverna. Tem caverna. Tem caverna, caverna. Quadrado. Um de HP no... Um no quadrado e no bomb. Do casimiro. Cadê do mata, cadê do mata? Olha o celular. Tem dois aí em cima de você e você sobe de costas, velho, essa maluca. Caralho. 毎. . 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 Fiz uma, fiz outra, fiz outra, vou passar caminhão, avançar caminhão, avançar caminhão, avançar caminhão, avançar caminhão, avançar caminhão, nossa, tomou, ah, mano, cara, agora, agora, morri na lixeira, fiquei com 10 HP, casa mata, tem casa mata, lixeira ali, boa, agora se posiciona, para os caras não ficarem pescando aí, casa mata. O bomba foi plantado. Não vi, não vi, não vi, não vi, deixa que eu viro. Tenta plantar a maca. Vai, o sniper aí mesmo. Fica a tentar, vou plantar você. Segura aí, baixa, segura aí, troca não, tira a cara, deixa a maca plantar. Eita. Bora sair do bomba, bora sair do bomba, deixa a maca sal lá dentro, a gente marca aqui e segura o objetivo. Esse barril aí, mano. Esse barril, estoura aí. Cair mais no grado, o barril vai explodir. Vai pra ali, cruza comigo aqui, ó. Aqui, é aqui, aqui, isso. Espera ele vir, espera ele vir, espera ele vir. Ah, mano, para, mano. Boa. Tem mais um, tem mais um. Acho que tá no defuso, né? Entra os dois, defuso dois. Ah, não, ele tá trocando aqui. Boa time. Maca. E o casimeiro? Maca segurou o pitão no bomba ali. Tá na hora de jogar, hein, Maca?